Bem-vindos a mais um vídeo do Casal Furacão, aqui na terceira temporada A Casa da Árvore. E aí, galera, beleza? Beleza, Henrique? Beleza. Beleza, Uelic? Beleza. Beleza, Thaís? Opa! Beleza, Cauêzinho? Beleza. É isso aí. Galera, qual que é a nossa missão de hoje? Hoje nós vamos fazer um negócio aqui. Vocês sabem o que nós vamos fazer hoje? Não, não faço ideia. Cada dia você inventa um negócio diferente. Só eu? Sabe o que nós vamos fazer hoje, Thaís? Não. Sabe ou não? Não. Não? Tô fazendo janta, hein? Mas eu sei o que a gente vai fazer hoje. Ixi! Ah, não. Hoje nós vamos testar a Casa da Árvore. Mano, tá ligado? É melhor, se tiver alguma coisa aqui, é melhor a gente não saber. Eu também concordo. Não, é porque se tiver, nós sabemos. É melhor nós saber, porque ainda já fica esperto, né? É, a gente já fica esperto, já sabe como que dá, porque nós estamos preparados pra isso, não é verdade? É, pra ser. Tá preparado, né? Galera, então hoje nós vamos testar a nossa Casa da Árvore, ver se tem algo sobrenatural, se tiver alguma presença. Como que funciona o K2? Pra quem aqui nesse canal não entende, é o seguinte, a gente faz investigação sobrenatural, que a gente vai em lugares assombrados, casas abandonadas, que é vídeos que a gente faz lá no meu outro canal, que é o Thiago Furacão. E a gente vai usar esse aparelho, pra gente passar. Se ele acender as luzes, é porque tem alguma coisa, tá detectando algo sobrenatural, alguma energia. Então, nós vamos testar o local aqui. Vamos passar na parte da piscina, aqui na parte de baixo e na parte de cima. Fechou? Fechou, velho. Vamos junto. Aqui, não tem escolha, né? Preparar, a Thaís? A Thaís tá fazendo o nosso hang e ela vai fazer aqui. Tô fazendo janta. Se tiver alguma coisa, nós não falamos pra ela, senão ela vai cair-se embora. Desce o dedo no like, se inscreve no canal aí, ó. E pra você que não tá acompanhando essa terceira temporada, você tá perdendo, porque tá saindo muito vídeo top. Tem muita trollagem, muito desafio, muita coisa massa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste aí, acompanha e vai ter muito mais ainda. Então, bora? Bora lá. Bom, vamos começar ali pela piscina e já vem de lá pra cá. Então, bora. Fechou? E a jantinha aí tá pronta? Não, ainda não, vai demorar. Ó, a questão é o seguinte. Aqui é um local bem grande, né, velho? Até pra em cima aqui, onde aí estamos, tipo, num sítio, né? É um sítio. E o que acontece? Nós vamos passar só na porta da casa. É, porque eu acho que a gente tinha alguma coisa, alguma coisa, você vai se acomodar na casa, né? Sim. Será que a gente, Cauê? Vamos. Tem certeza? Sim. Então, fica lá perto do seu pai, né? Ó, agora a gente vai ligar ele aqui e acender, ó, o aparelho. E vamos ver. Isso aqui é o normal na hora que ele liga. E vamos passar. Fica focado aí, velho. Se ficar só uma loizinha verdinha é porque tá tudo tranquilo. Boa, né? Agora se começar aquela piscadeira maluca é porque o negócio é feio. Aí, filho. Vamos ver aqui, ó. Suave, hein? Tomara, né, mano? Tomara. Mas aqui na piscina também é tranquilo, né, velho? O negócio é lá na casa. Ó, aqui tem o negócio do fio ali, energia, aí pode ver que não tá dando sinal. Não tem água, às vezes acontece algum acidente, né? Porque aquela energia é magnética. Tá ligado? Energia assim de fio, assim, não funciona. Não liga. Não acende. Se a gente ligar o micro-ondas e colocar perto, ele... Aí começa a dar sinal? Comece a dar sinal. Suave a piscina. Fica qualquer coisa, ele fica na piscina. Tá tranquilo. Agora vamos pra parte de baixo ali. Bora. Será que tinha um ovinho aqui esses dias, né? Não tá mais? Tá ali, ó. Tá ali. Tá ali? Não vou passar ali no vento, não. Ele tá cismado por causa da gente, tá aí. Tá ali, ó. Ó, agora vamos aqui pro pióssico. Tá de boa? Suave, mano. Suavão, hein? Top dos tops. Nada de presença? Nada. Tá bem, né? Tá bem. Opa. Tinha dado um... Deu sinal? Tinha dado um... Não sei se eu vi mal, mas isso não parece que tinha acendido. Aqui na árvore. Acho que eu devo ter visto mal ali. Aqui na porta da churrasqueira. O Henrique tá sempre administrando, né, Henrique? É. Aprendendo, né? Você tá cegado aqui, viu? Seu canto aqui tá sossegado. Ah, se tivesse aí, eu... Cai malhando. Esse bicho feio, velho. Agora que eu fui ver esse negócio também, porra. Tá louco. Como é que dá aí as coisas? Eu achei que tinha dado um sinal na hora que eu entrei, mas eu... Tá tranquilo, ó. Vamos ali perto da Thaís. Paz. Sossegadão. Vamos ver na geladeira. Tranquilo. Vamos ver a dona Thaís, ó. Vai dentro aqui, ó. É ali, ó. Disjuntor, tá vendo? Ah, por causa do... É. Chega lá perto, tá vendo? Ah, que a gente chega perto e ele acende. É. Então, tá de boa. Ó. É só por causa disso aí. É por causa do disjuntor aqui. Tá pegando a energia por causa do disjuntor ali. Tá suave. Se não tivesse o disjuntor aí, né? Tinha que ficar meio que preocupado. Aí nós já dizemos que tá perto de Thaís. Foi uma cozinheira, alguma coisa, né? Só pra eu chegar perto dela. Banheiro. Banheiro. Vai que alguém escorregou pra tua cabeça morrendo, né? Tomando óleo. Você é louco? Acontece isso no mundo, né? Tá suave. Suavão. Pra morrer só basta vir, né, Henrique? Tá. E o problema é que morrer só morre um aneiro também, né? Rapaz, é pouco. Os quem morre volta... É difícil, né, acontecer. Agora, filho, nós temos que torcer. Lá pra cima agora. Torcer pra estar suave lá, tá? Ah, mas se tiver alguma coisa, eu vou dormir lá na piscina, mano. É, não? Acende a churrasqueira e fica lá do lado. Como que fala? É acende ou liga a churrasqueira lá na sua terra? Acende, né? Tá sério? É. Se botar lá, se botar ela, a energia lá, tem energia também, rapaz. Mas daí você acende a churrasqueira com o quê? Hã? Com o quê? O que você coloca na churrasqueira ali? Calvão. O quê? Calvão. O galvão? O galvão? Ah, você entendeu, meu irmão. Não, você entendeu, bora. Carvão. Tá bom, meu irmão, você entendeu. Como que é o nome? Então fala. Oi. Isopor. Isopor. Eu zulo o C também, mas eu falo muito errado. Não, novidade. Novidade. Você tira lá um nome que não existe. Ele aumenta o meu vocabulário. É, é galvão, ele fala. É o galvão bueno? Pode ser. Aí você já entende, né? É que fica zoando o cara. Ah, tá difícil andar mais vocês. Ah, rapaz, eu não vou andar mais você, não. Você fica... Ah, tá uma santinha aqui, ó. É um bom sinal. Aqui, que você botar no seu... Aí, velho, você consegue andar pendurado no pescoço aí. Bota uma corrente aí. Olha o coelhinho mexendo. Esse coelhinho também é sinistro, hein? É, então. Ficou fora desse coelhinho, hein? É. Ah, não. Ah, não. Mas tem que ver se não tem disjuntor ali, tá? Você não joga esse coelhinho fora. Vou ver aqui. Será que tem alguma coisa aqui, mano? Ah, pode ser. Não. É, pode ser da que não é energia. Tem fio aqui, né? Por causa do fio, né? Posso ser. Não, mas... Mas esses fios de energia não... Não é, pai. Não dá pra ver aqui se é uma coisa não. Aqui do lado do coelho tem um quadro. Um quadro só? É. Uma raiva também não pode ser que tenha nada de energia. Porque fio de energia teria que dar, vendo? Aqui, ó. Aqui. Aqui não é dessa água. Estranho, né? É o coelho, doutor. Vamos olhar o que passou ali. Vamos olhar lá dentro, cara. Vamos ver o que passou lá dentro. Mano, é aquela caixinha, com aquelas... Verdade, mano. Aquela caixinha sinistra. Aquela caixinha misteriosa, hein, velho. Agora deu aí, senão. Ah, mas... É lá de baixo, né? Lá de baixo, ó. É bonito lá, velho. Bonito. Que nem eu. Que nem eu, que nem eu, bonito. Que nem eu. Nossa senhora. Temos uma luz agora. Pode ser aqui, ó. Ah, por causa disso aí, será? É. Olha o tanto de uma viarreira que tem aí. Hã? Aham. Mas ele pega lá do lado de fora, velho. Aqui, ó. Porque o sinal tá apontando pra... Acredito, é porque o sinal tá apontando pra lá, Thiago. É. Né? Aí pode ser que tenha interferência. Tipo, quando passa a frente do sinal da internet. Ainda bem que vai ser uma noite boa. Mas espero que seja isso, né? Tem até ar. Não, que nem pedra. Aí corre, deixa o cara. A minha caminha tá limpo. Olha o outro coelho sinistrão aqui, ó. Eu vou saber que vocês correm daqui. O cara tem outra ria, ó. Vamos ver na cama do... Do moranguinho do Nordeste. Pegar logo, ó. Ele tá na paz de Deus, rapaz. Ele tá na paz de Deus. Tá, ué. Suerte, né, mano? Então. Não, não é tão suave. Agora lascou, né? Não vou nem passar ali. Passando o seu quartinho aqui, ó. Suavão, Pih. Opa. Opa, acendeu alguma coisa aí, velho. Não, mas é... É o fio elétrico aqui, ó. Coisa de boa. Suavão. De boa e banheiro aqui. Tem uma... Vai e banheiro. Olha o que eu falo. Fio normal não pega, tá vendo? Aham. Ó. Era pra pegar, né? Hã? Era pra pegar. Não, energia normal assim, não. Não, mas era pra dar interferência. É tipo assim, ali pega pelo quê? Por causa da torre do molding, mandando sinal, tá ligado? Tá despreitado. Acho que acende a luz aqui. Tá tudo molhado aqui. E aí? Suave, fio. Nada? Nada. O carro tá limpa? Limpa. Nossa, mano. Graças a Deus. Deu aqueles sinal ali, mas eu acho que é por causa do... Dos aparelhos. Dos aparelhos. Tá suave, hein, mano? Tão tranquilo. Eu vou dormir aí, três dias dormindo. Não me chame, não. Não me chame, não. Não. Você é louca? Agora, nós temos que pegar um dia pra poder passar o K2, sabe na onde? A parte lá do parquinho, que é... Onde tem aquele aqui celeiro, aquele bagulho macabro, hein, mano? Ah, mano, não é foda lá. Com certeza não dá sinal de alguma coisa, velho. Não é esquisito, hein, velho? Não é foda, não é foda. Mas ele tá suave, galera. Nós tamo aqui, ó. Suavão. E boa, né? Tem alguns aí que tá assistindo que devem estar... Ah, que saco. Tinha que estar... Tinha que estar com o capiroto aqui no meio do lado. Ah, mas o que vai sair, meu amigo, não dá, não, velho. Então, suavão. E é isso aí, galera. Já fortalece no like. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal e vai mandando muitas ideias aí pra gente gravar nessa terceira temporada aí, ó. K2 é suave. Fechou? Fechou. Fechou?